São Ricardo, rei, 7 de fevereiro. Nasceu na Inglaterra no século VII e teve três filhos que também foram reconhecidos pela igreja como santos. Ao descobrir a sua vocação para a vida matrimonial, quis ser santo. Mas também quis que seus filhos o fossem, formando uma família santa para Deus. Ele fez diariamente a sua opção porque a santidade passa pela adesão da nossa liberdade. Somos livres, somos todos chamados a canalizar a nossa liberdade para Deus, o autor da verdadeira liberdade. O santo inglês quis fazer uma peregrinação juntamente com seus filhos, chamados o Inibaldo, o Ilibaldo e o Alberga. Mas, ao saírem da Inglaterra rumo à Terra Santa, passaram por Lucca, norte da África, onde São Ricardo adoeceu gravemente e faleceu no ano de 722. Para os filhos ficou o testemunho, a alegria do pai, a doação, o homem que em tudo buscou a santidade, não apenas para si, mas para os outros e para seus filhos. São Bonifácio, parente muito próximo, convocou os filhos de São Ricardo para a evangelização na Germânia. Que linda contribuição! O Alberga tornou-se abadesa, o Ilibaldo bispo e o Inibaldo fundou o mosteiro. Todos eles, como o pai, viveram a santidade. São Ricardo foi santo no seu tempo. De família nobre, viveu uma nobreza interior, que precisa ser a de todos os cristãos. Aquela que muitos podem nem perceber, mas que Deus está vendo. Os frutos mais próximos que podemos perceber na vida desse santo, são seus filhos que, assim como o pai, também foram santos. Ele quis ser santo e batalhou para sê-lo, como o nosso Senhor Jesus Cristo foi. É e continuará sendo. Sejamos santos! São Ricardo, rogai por nós!